É horrível! E aí, quando eu fui casado, eu morava numa casa de fundo, e tinha um quintal na frente de casa. Um dia eu saí pra fazer um show e tinha uma barata no quintal. O que o ser humano faz quando vê uma barata? Tu vira um psicopata naquele momento. A barata te dá boa noite, fala, dane-se, vou te matar! Acabou tua vida aqui! Só que eu não sou daqueles caras machão aqui, já chega lá, vai, morre, barata, não gosta disso. Porque tu pisa com muita força na barata, além de ela estala, a barata estala. E tu vai andando até Rondônia e a barata vai junto contigo, entendeu? É muito longe. Então, o que eu faço? Eu vou seguindo a barata até o momento que a barata para. Porque toda barata para. Toda barata esquece de estar fazendo. Reparem nisso, não sou idiota, não. Você vê que a barata está sempre aqui. Aí, do nada... É nesse momento que a maconha faz efeito, que eu armei o Karate Kid aqui na barata, mas eu só fui dar uma pisadinha só para sufocar. Sabe quando você dá aquela sufocadinha e ela morreu? Meu pé estava chegando na barata. Ela abriu as asas e levantou o voo. Caralho. Mas que medo da porra, cara. Mas não entra uma agulha nem nem nada, cara. Tu entra num desespero, mano. Olha. É horrível. E pior que está de noite, a barata é marrom. Ela não é neon, não. Ela não é vermelha, amarela. Olha ela ali. Não. Ela some. E tudo que encosta em você, você acha que é barata. Bate um vento... Aí, tu fica recebendo o santo no quintal, até o momento que eu criei coragem, correi para dentro de casa, fechei a porta e fiquei lá... Eu tranquei a porta. Eu tranquei. Ela sabe voar. Ela sabe muito bem abrir uma porta. Entendeu? Eu vou trancar isso aqui. Aí vem minha mulher. Mágico, o que é isso? Você bateu nessa porta, você tem show. Tá atrasado. E eu... Pensei, pô, ficar com a barata lá fora não era tão ruim, não, né? Com o demônio aqui dentro, sabe? Só que eu não queria falar para minha mulher que eu estava correndo uma barata. Aí eu fiquei olhando para ela e para a porta. Fiquei, então... Tu lembra que a gente assistiu Transformers? Tem um lá fora. E ele está no modo monstro ainda. Eu estou num cagaço disso aí. Ah, que pau de Transformers. Deixa eu ver. Aí ela abriu a porta e falou, Márcio, não tem porra nenhuma aqui. E a barata ouviu. Ela entrou num rasante destemida dentro da minha cozinha, cara. E ela, contra a luz, parecia uma águia, cara. A sombra dela gigante. Você ouvia até o barulho da asa. Tua heterossexualidade vai embora, cara. Tu vira uma bicha naquele momento e você olha a barata e você... Eu corri, minha casa pequena. Dei dois passos dentro de cara com a parede e fiquei lá. Encurralado. Esperando morrer porque ela sabe que eu queria matar ela. Só que a minha sorte foi que a barata esqueceu de novo o que ela estava fazendo. E ela estava na parede estacionada. Minha mulher veio. Tinha acabado, você calou, você pegou o pano. Enrolou. Tu já viu isso? Tu enrola o pano de prada na canela de vagabundo e não volta mais. Aqui esticou e pau! E deu na barata. Aí a barata caiu apagada. Eu olhei aquilo e falei, cara, que eu casei com o Chuck Norris, porra. E não contente ainda, olhou pra barata e falou assim, isso é pra você nunca mais mexer com o meu marido. E eu vim soberano atrás. Falei, vai, trouxa! Obrigado, gente. Tchau, tchau.